Chega mais salve salve pessoal, estou aqui com outro vídeo para falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege Vazaram novos áudios dos operadores italianos Já tinha vazado algumas linhas de falas dos italianos, mas era no caça terrorista E agora vazaram áudios que foram encontrados na pasta do jogo e foram desencriptados E a gente pode ver eles falando sobre as habilidades deles E eu vou colocar aqui as linhas de áudio original com a tradução legendada E depois a gente vai bater um papinho e eu vou tentar dar a minha explicação do que eu acho Como vão funcionar esses gadgets, vamos dar uma olhada então Muito bem, o maestro vai ter o Evil Eye, que é o olho malvado, esse é o nome do gadget do maestro Ele diz que está pronto, está pronto para matar malditos, vai fazer uma bela cicatriz O Evil Eye está de olho e está dando cobertura e está no modo de apoio, está em posição, está posicionado Do que ele está falando? O Evil Eye é como se fosse uma torreta semi-automática, parecida com a do Tashanka Só que ela é controlada remotamente Então ele instala a torreta e ele fala que a torreta está pronta Ela está pronta para matar inimigos, por quê? Porque ela atira E aí tem dois pontos interessantes aqui Essa espera vai acabar me matando Por que ele fala isso? Porque ele tem que ficar num controle remoto controlando a torreta E se nenhum inimigo passa, ele está ali no controle E obviamente ele vai ficar longe da torreta, para não ser o alvo fixo do lado dela Mas é como o Echo, se ele está longe do Yokai, às vezes você morre e nem vê da onde Porque fica muito tempo esperando para poder utilizar Mas ele fala também que o Evil Eye está dando cobertura e está no modo apoio Ou seja, me dá a entender que essa torreta pode funcionar mesmo sem ele estar utilizando De repente ele só marca, de repente ele faz barulho Não sei se chega a tirar Mas existe um modo apoio de acordo com esses áudios aqui Vamos dar uma olhada agora no que falou a Alibi A Alibi diz aqui Eu enganei um, eles morderam a isca O que isso significa? Significa que os atacantes chegaram até o holograma A habilidade especial da Alibi vai ser um holograma A gente não sabe exatamente como é que vai funcionar A princípio, o operador que atirar no holograma, por engano, vai ficar marcado Assim como fica marcado quem se movimenta durante o período do Lion Então isso é o que a gente sabe até agora Depois, basicamente todas as linhas de áudio Ela está dizendo que está instalando o Plus One Plus One é como vai se chamar o holograma da Alibi E depois aqui, jogando o meu trunfo Interessante, não foi isso que eu ouvi Também não dá para ter uma ideia mais prática Do quanto isso pode impactar ou traduzir O que vai ser a habilidade da Alibi Mas isso é o que a gente sabe São vazamentos interessantes Está muito perto da Ubisoft lançar os primeiros teasers oficiais Do Maestro e da Alibi Fique ligado no canal que aqui tem muito mais informação Sobre Rainbow Six City para você Então é isso pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo Não esquece de deixar aquele like, um forte abraço E eu fui hein E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri